E aí galera, olha aqui no que eu estou, olha aqui no que eu estou, vai dando like aí no canal, se inscrevendo porque hoje tem peixe bruto Olha aqui galera, que doideira mulher trabalha nisca, coisa inédita, olha eu acho que ela é um mano Achei que ela não estava de cavalo, pelo que ela está alta que a gente até ia fazer caminhada Olha lá velho, ela merece um peixe Galera, será que vai salar uns bruto hoje galera? Fica bonita hein Lucas Olha aqui a remira Por que? Estou gravando Estou gravando Tudo que você falasse era ousado contra você Tu quer falar, vai ser ousado contra ela Estou batendo para o lado errado, como é que é? Vamos virar o corpo Lucas Espero que eu tenha que virar com cuidado Faz um agachamento aí Estou virando Olha galera que doideira de essa lagoa Tem muito sucuro aqui? Galera, esse palavrão aí que saiu foi porque é um peixe que existe aqui, chamado esse nome aí Não, eu não corto o vídeo não galera Olha lá que travadisco, estou trabalhando Como é que chama aqui? Como é que chama isso aqui ó, o mestre? Como é que chama? Sapic tio? Galera, os dois é falso Porque você falou que quando está treino do barco tem que bater para o mesmo lugar Sabe? Não, bater para os lados É, bater para o mesmo Aí eles me enganou Sabe galera? E depois eu falo Tem que bater para o mesmo lado Mentira Falou que os três tem que bater para o mesmo lado Aí eu viro o corpo, os dois viram o corpo Tem que bater para o mesmo lado Você tem que pescar a gente? Tem que pegar aqui? Bater para você jogar isso para a frente Você não tem que jogar para a frente Porque está a mim Você tem que jogar isso para o mesmo lado Essa lagoa aqui chama mata véi galera Tem um lá Lucas Olha lá Lucas Que tiro Vamos para lá Lucas Mas está em um lugar errado aí Lá Cadê? Nossa senhora, meu nariz Olha aqui A isca pegou Peguei a câmera lenta A isca está aqui Lucas Ainda bem que eu travei O que aconteceu aí? Sortou? Não, tem que ser os três No mesmo lugar mesmo Não vai dar não Boa Não, passa fechinho no meu nariz Mentira 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 né Só que senão você vê um pincer aqui agora na hora dessa não é bom não Um pincer aquilo aqui Um ché do nariz agora Um pincer Está doido Trazer um capacete Colete Colete, capacete Colete, capacete Bora Sim Com o peixe O peixe aqui Olha o peixe ali Olha o peixe ali Olha o peixe ali Olha o peixe ali Você vai ver para todo lado Olha lá Vai que isso andando ali a gente tem briga lá de piche tá vendo que vai bater o ar azul lá no meio daqui a bota deixa eu pegar isso o vento tirou a isca tá tudo na estratégia ver se vai bocar ó pá aí tu pega varinha cardumo tem cardumo aqui que merda ó esse merda é um peixe que tem aqui galera é por isso que enrolou então me deu de costa ainda eu queria jogar e os três deu pt agora foi ela merece um peixe eu tô de colete hein eu não tô com medo eu tenho que salvar os outros vai até nadar lá eu tô com grandes gramas lá vou colocar um galinho desse deixa eu ser agarrado nila o que aconteceu para animal para carai para sua é assim da merda viado você tem demência com o homem lá na água verde para fazer isso virou o barco ó puf o que aconteceu não virou é virou que aquilo ali briga olha o que você fez é preciso filho o pior que é o seguinte você mira num lugar e vai no outro sabe vai ver as raseiras ali para a frente agora tem a raseira para ver direitinho né só jogar para ele botar para você viu você está disposto para mim é verdade essa batida para avisar aí que não está chegando tem tudo essa técnica também sabe pá pá aí nas avisas está chegando aí ó bate rem na gente quer remar? não eu estou me sentindo em Paris você joga para fora do barco? eu estou me sentindo em Paris aqui ó merci esse dofo olha você está meio que lindo muito chato olha o vento perdi a risca olha como que está de pau aqui mora um Lucas não olha o Lucas eu vou tentar aqui um tiquinho essa vegetação aqui eu mesmo tenho olha o pato aqui ó galera tem que ver essa baixinha perfeito perfeito tem que ver qual o tiro galera ó o 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 agar no pau e aí 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 é grande meu terra em manduinha Perfeito Só falta o peixe Muitos dias eu não sei Viu a vegetação bonita Tá vendo aí galera Que top Vai explodir em qualquer isca aqui Quer ver? Interessante, não é uma traída até parecida Eu tô sentindo que eu vou ter que abrir aqui a bolacha Mas é chato hein Por que lá na beirada lesboca Que é o trem todo lá Meu medo maior agora é você fisgar um peixe Você viu no que a varinha tava Que é a ponta dela Rua E aí Vamos lá. Galera, aqui é top, não é? Vou começar a filmar ao vivo, viu, Lucas? Sabe que tem jeito, Lucas? Filmar ao vivo? No YouTube? Bateu aí, tá mesmo? Olha, eu tava lá mexendo, viu, lá, ao vivo. Bateu aí? Olha, olha ali, galera, olha ali, ela achou um, galera. Viu? Aqui você já treina esquiva. Só começar a achar peixe, começa a apavorar a minha garra no toco, puxa na cara. Joga lá, Lucas, ele tá lá. Não sou, só lança aí, Lucas, lança lá, velho. Eu já vou na crinca aqui, ó. Olha lá, galera, ó, o trabalho, ó. Ixi, agora é eu mesmo pra salvar. Eu já vou na crinca aqui. Solta não, vai perder, vai estragar o negocinho. Isca aqui com garatéia nunca. Eu não sou. Hum? Eu não sou. Só esse estranho mesmo, ó. Você vai ver pra direita, pra esquerda, pra direita. Olha o meu claro. Aí. Passou a ver. 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 Tá achando que o bocão não sai, que ele foi pra ir, não foi, não? Cadê? Aqui?